Olá meus amigos, minhas amigas que nos acompanham aqui pelo canal Pabllo de Melo, via Youtube, garanto para vocês que o mais imparcial e mais independente aqui da região. Bom, eu tive que interromper o meu descanso no domingo, domingo é dia de descansar, dia de ficar com a família, porque não dá para esperar para amanhã ou para depois para poder externar a minha indignação contra um cidadão que eu sempre tive uma concepção completamente diferente dele. Já haviam me relatado algumas vezes esse tipo de comportamento, mas eu sempre fui muito cético, falei não, jamais ele teria esse comportamento. Um ex-vereador que foi recordista, inclusive quando eleito de votos, uma votação assim estrondosa, foram, se eu não me engano, na época mais de 1.700 votos, inclusive eu fui candidato na mesma coligação com ele, no mesmo partido, que na época era o PT do B, que hoje é o Avante, e agora de manhã me chegou uma mensagem falando assim, Pabllo, o ex-vereador, aliás não falou nem o ex-vereador, falou Luizão, chegou e descarregou todos os tipos de xingamentos contra a minha esposa, assim, 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 assado. Eu falei assim, como assim Luizão? Minha cabeça chegou a girar e eu pensei mil e mil, eu até pensei em um colega que eu gosto de chamar de Luizão, eu falei, não, mas que Luizão que você está falando? Você está falando do ex-vereador Luiz Carlos, Luizão, o ambientalista, essa pessoa que praticamente plantou todas as árvores ali na beira do copo sujo, uma pessoa tão querida assim, o que foi? Surtou? Gente, pasmem, ele mesmo. Quem talvez não conheça, passe a conhecê-la, se chama Joelma, ela já trabalhou muitos anos no supermercado, muito conhecida na cidade, ali na avenida Manoel Ataíde, próximo ao Sinal, e hoje ela é proprietária da sorveteria Gelac, na Praça do Cristo. E simplesmente o ambientalista chegou e flagrou a Joelma, acho que recolhendo lixo, que parece que os cachorros rasgaram o saco de lixo. E simplesmente, desculpa aqui, não dá para falar as palavras, porque a gente sabe também que tem às vezes crianças que gostam de assistir, descarregou de forma grosseira e desrespeitosa todos os tipos de palavrões contra esta comerciante, esta cidadã de bem, essa gorutubana, esta mulher, que eu só conheço ela trabalhando, eu nunca vi ela fazendo outra coisa na vida, a não ser trabalhando, e eu recebi esse comunicado através do esposo dela, Yuri, que é proprietário da Gelac, lá da Praça da Alimentação. Gente, eu fiquei horrorizado. Porque quando você é xingado por um doido, quando você é xingado por alguém que, sei lá, que não representa nada, você não dá muita importância, mas você ser xingado por um ex-vereador, um ambientalista, alguém que foi professor praticamente a vida inteira, de educação física, alguém assim que eu particularmente sempre tive uma admiração, mas já me falaram desse tipo de comportamento dele, que ele é uma pessoa que quando ele quer defender uma causa, que ele não mede as palavras. E, por conta disso, vai custar a ele um processo, com toda razão. Com toda razão. Agora, eu ter que interromper um domingo, descanso, até incomodar vocês, para falar de um ex-vereador, não é à toa que perdeu, que teve uma votação pífia na reeleição, medíocre. Um dia eu flagrei ele na Avenida do Comércio, porque depois que ele virou vereador, ele deu uma sumida. Eu estava no prédio em cima de uma drogaria e vi ele plantando umas árvores na calçada da Igreja Batista e pendurando um cartaz, um banner, inclusive na grade da Igreja, Igreja Batista, para você ver, para fazer propaganda dele. Acho que eu já tinha percebido, eu já estava desesperado, sabendo que ia perder. E perdeu, uma votação muito pífia, comparado com os 1.700, quer dizer, de quase 2.000 votos, não teve capacidade de conseguir uma reeleição. Mas era de se esperar, porque realmente você, muita gente talvez passou a conhecê-lo de uma forma que talvez ninguém sabia quem era ele. E hoje eu fui surpreendido, em pleno domingo, para ter que falar sobre o ex-vereador Luizão, que agrediu verbalmente uma comerciante, uma trabalhadora, uma pessoa do bem, chamada Joelma, que, gente, eu conheço a Joelma há muitos anos, Joelma não tem boca para, nem para xingar um cachorro na rua. Ela não merece isso. E eu fico pensando, e ela que me conhece, tem contato comigo, imagina o que ele já fez com outras pessoas. Porque quem faz isso uma primeira vez? Com a comerciante, imagine quem faz isso. porque você conhece a pessoa pelo jeito que ela trata o empregado, a faxineira. Imagine, ele agrediu a pessoa, talvez nem saiba que ela era dona, enfim, poderia achar que era até funcionária, e ele agrediu dessa forma. lamentável ter que interromper o domingo, dia de descanso, para falar sobre essa notícia. Luizão, ó, infelizmente, nota zero para você. Música 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 Música